Bom dia, gente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, sete e pouquinho da manhã e eu estou aqui para pedir humildemente desculpas para vocês, porque muito provavelmente vocês estão assistindo esse vídeo na segunda-feira, dia 1º de agosto. Não, dia 31 de julho. E eu não postei vídeo na semana anterior nesse canal. Mas eu espero que vocês entendam. A última semana foi bem caótica para mim, em questão de trabalho e tudo mais. Mas não foi nada ruim, tá? Não levem a mal. Foi bom, mas correria. E aí eu não consegui sentar, parar para gravar para vocês um vídeo legal. E aí ia ser mais um vlog curto de eu trabalhando no computador em casa, que vocês já estão muito acostumados a eu ver aqui. Enfim, queria fazer uma coisa legal para vocês. E aí falei, bom, vou esperar a segunda-feira e fazer um vlog da semana de novo. Porque eu vi que vocês gostaram, que bom. Eu também gostei de gravar. E eu acho que traz mais dinamismo para vocês. Porque a minha vida não é dessas influenciadoras, né, que são super chiques, assim. Que vão em eventos de influenciadora, que vão ver lançamento, que recebem coisas das marcas. Então, acaba que a minha vida é mais normal. Vida real, igual vocês comentam aqui. E aí, se eu faço o vlogão da semana, pelo menos eu mostro tudo o que acontece. Tipo, nem que seja a evolução da obra, sabe? Tipo, hoje eu vou na obra. E vou mostrar para vocês como está o carro também. Eu vou atualizar vocês de toda a briga. Mais uma briga, gente. De toda a questão que a gente está tendo com o pessoal. E é isso. Também, sábado, cortei o cabelo. Coloquei no Instagram. Então, quem me segue por lá já viu. Mas estou com o cabelo curto, gente. Olha. Pera, eu vou soltar, né, para mostrar direito. Olha, gente. Ele está curto assim, ó. Vocês gostaram? Me contem. Obviamente, ele está sujo e escovado ainda. Então, eu sei como ele ficou na vida real. Exatamente. Mas, uma coisa eu sei. Ele ficou mais prático. Para essa época de obra, de trabalho, de tudo, de frio. Porque daí ele não secava aquele tamanho de cabelo. Então, pelo menos, isso eu sei que ele ficou mais prático. Agora, como ele vai ficar natural, não sabemos. Em que comprimento também. Mas, gente. Meu cabelo cresce muito rápido. Então, vocês vão ver. Que daqui a pouco já está do jeito que estava antes. Estou com uma roupinha de academia para ir para a obra. E esse casaco, gente. Eu não largo mais ele. Ele é a coisa mais confortável do mundo. Porque ele é quentinho. Ele é meio chiquezinho. Por causa dessa manga aqui, desse braço. E ele tampa o bumbum. Estão vendo? E aí, eu me sinto muito confortável. Tipo, por uma roupa de academia. E ele. Eu nem queria ir para a obra com ele. Mas, hoje não está mais com obra a obra, né? Marcenaria. Então, está tudo bem. E eu vou ficar no escritório trabalhando. Porque já está funcionando. Já está com Wi-Fi e tudo. Já estou no carro. Gente, meu carro. Estou precisando fazer um monte de coisa nele. Primeiro, queimou uma lanterna. Na parte da frente. Quero ver se até o final desse vlog. Que no caso é sexta-feira. Eu vou conseguir mudar essa lanterna. Também está todo sujo. Eu queria lavar ele. Encher o pneu. Porque eu acho que está murcho. Assim. Várias coisas que eu preciso fazer nesse carro. Mas, enfim. Já estou indo lá para a obra. Eu estou indo por um caminho mais longo até. Porque se eu tenho um lugar que é autoelétrico. E eu já troquei uma lanterna lá. Não foi essa que queimou. Aí foi a outra. E aí. Eu estou pensando. E se estiver aberto. Já vou parar. Só que daí eu preciso fazer um caminho mais longo. Para ir para a obra. Para passar na frente desse lugar. Tipo. Mas, enfim. Vai dar tudo certo. Porque são oito horas ainda. Eu começo a trabalhar só as nove. Então, está tudo bem. E o pessoal da obra chega. Tipo. Vamos ver, né? Então, está tudo bem. Está tudo bem. Dá tempo. Se der para parar lá. Seria ótimo. Porque eu já resolvo isso. Antes de começar a minha semana. Sabe? Tudo certo, gente? Vocês viram aí? Eu filmo um takezinho só, né? Mas, eu troquei a lâmpada. O nosso trocou rapidão. Acho que deu, tipo, cinco minutos. E aí, eu já parei aqui no posto também. Do lado. E coloquei gasolina. E enchei os pneus. Que estavam todos murchos. Agora está até rodando mais liso o carro. Vocês estão sentindo. E aí, é isso, gente. Estou chegando na obra. Ainda bem que eu já consegui resolver tudo isso. Porque eu não ia conseguir resolver ao longo do dia. E ia largar. Né? Aí, eu olhei. Falei que estava aberto. Falei, ah. Já vou aqui rapidão. De verdade. Ser rapidinho. E já resolvi isso. Saí mais cedo de casa. Aproveito que eu já saí mais cedo, né? E vou resolver isso. Eu nem sei qual foi a última vez que vocês viram, gente. Mas aqui, ó. Na entrada, já tem... Ah, peraí. Eu vou virar a câmera. Aqui, logo na entrada, já tem essa cristaleira aqui, ó. Tem armário em cima. Embaixo. E aqui vem uma adega. Que eu já tenho em casa. Vocês sabem qual que é? Aí, aqui, já está quase. E o painel ripado começou só a metade. Aqui tem esse banco também. E é isso. Eu acho que eles vão terminar esse painel hoje. Já estou aqui no escritório. Acho que vocês nem tinham especialista ainda, né, gente? Vocês estão apoiados no computador. Aqui, na mesa. E essa vai ser a minha cena de fundo. Que é um armário azul. Tá meio que eu vou virar a câmera pra vocês. Isso aqui eu sei que vocês já viram. Mas, enfim. Aqui o armário azul. Aí aqui, ó. Tem uma cômoda na lateral. E aqui... Uma mesona. Obviamente, eu vou ficar mais pra cá. Mais encostada pra cá. Porque aqui vai ser o lugar do Bento. Mas, como eu estou sozinha aonde? Eu me espalhei aqui. Fui aboçar na padaria e voltei com mate. O meu. Gente, cheguei. Tô acabada, como vocês podem ver. E vou tomar banho. Mas, antes. Tinha uma cômoda. Que eu tô muito ansiosa. Que é um suporte pra celular. Fala muito ansiosa pra gravar com ele. Vocês viram que minha luz quebrou. O outro tripé também quebrou. E esse aqui tava na porta do celular. No Amazon Prime. E aí eu comprei. Vou abrir. E é tudo, gente. Olha isso. Muito bem acabado. E, tipo, que é durinho, sabe? O outro que eu tenho, quando você coloca o celular aqui. Ele... Porque é mole. Tá torto ainda. E já melhorou 50 mil vezes a qualidade. E eu consigo pegar ele assim, ó. Nossa, perfeito. Perfeito. Melhor compra. Eu só não consigo esboçar a melhor reação. Porque eu tô acabada. Gente. Não queria dizer nada. Mas, assim. Eu nunca tinha pensado que essa toquinha não ficava parada no meu cabelo. Simplesmente porque eu tava com o cabelo muito comprido. E aí o próprio peso do cabelo. Fazia, tipo, ela tombar pros lados. Agora que eu tenho cabelo curto. Ela fica na minha cabeça. Nossa, eu tô realizada, juro. Outra coisa, respondendo uma pequena polêmica que aconteceu nos meus comentários aqui de um vídeo. Gente, todas as músicas que aparecem aqui. Quer dizer, 99,9% das músicas que aparecem aqui no vídeo. Eu coloco a música depois que o vídeo já tá gravado. Quando eu tô editando o vídeo. Não durante a gravação. É... Isso aconteceu porque estão falando. Nossa, que falta de respeito com seus vizinhos. Cinco da manhã colocando uma música super alta. Porque eu tô gravando na janela, assim. Depois eu falo. Ai, são cinco da manhã. E uma música relativamente alta. Mas essa música foi só colocada na edição, tá, gente? Fiquem tranquilos. Eu não sou a vizinha chata dos meus colegas de apartamento. Tanto é que eu já levei duas multas aqui só. E as duas multas foi porque eu deixei de colocar o crachá no carro. Tirando isso, eu sou uma vizinha tranquila. Olá, gente. Olá, terça-feira. Hoje tá sendo aqueles dias de trabalho desesperadores. Tem um monte de problema que surge, assim, de última hora. E... Bom... Eu acho que... Que... Deu pra perceber pela minha cara. E também pelo fato de que eu acabei de almoçar. Então, assim. Eu gravei o café da manhã. Trabalhei, trabalhei, trabalhei um monte. Aí eu gravei agora... Pra vocês. Vou lavar a louça porque eu vou aproveitar que agora todo mundo parou também pra almoçar. E aí tá sem mensagem nenhuma pra responder. Graças a Deus. Então eu vou aproveitar e vou já deixar a louça em ordem do que acumular pra noite. E aí quando eu parar de trabalhar, ficar aquela montoeira de louça aqui. Eu vou fazer uma coisa agora. Vocês estão ouvindo. No fundo, as pessoas me mandam uma mensagem. Mas eu vou tirar do congelador um frango pra eu cozinhar à noite. Eu tô pensando... Acho que eu vou tirar esse aqui. Eu vou deixar descongelando. Porque eu vi agora na hora do almoço que, gente, eu preciso voltar a fazer as marmitas e deixar congelado, sabe? Então eu vou me adiantar nisso. Porque senão fica essa doideira. E aí eu acabo comendo o que eu consigo alcançar, assim, sabe? E aí eu tendo tudo congelado em marmitinhas vai me ajudar bastante. Bom dia, gente! Acordei super cedo hoje pra lavar o cabelo. Nem pensei, nem peguei celular, nem nada. Por isso que eu me gravei. Só tocou despertador e eu saí correndo pra lavar o cabelo. Porque senão eu não ia. Eu ia ficar enrolando na cama e tudo mais. E aí eu precisava lavar o cabelo. Porque hoje eu vou assistir Barbie. Como vocês podem observar, eu ainda tô correndo, né? A correia do meu acabou. Porque eu tô organizando a cozinha. Ia deixar a louça lavada. Quando eu descer eu vou levar o lixo. E aí como vai ser? Eu começo a trabalhar aqui 20 minutos. Mas aí 10 horas eu vou sair pra ir pra obra. Não sei como isso vai acontecer ainda. E aí eu já vou levar minha roupa. Porque o cinema que eu vou é do lado da obra. Então, eu vou levar minha roupa. Vou ficar lá trabalhando até a hora do filme. E vou pra Barbie. E é isso. Um beijo a todos. Mas enfim, aí eu quero deixar a louça lavada. Porque daí quando eu chegar à noite, tipo... Daqui muito tempo, a casamento tá em ordem. E a foto tá muito louca. É isso. Então eu vou terminar de lavar essa louça. A louça que ficou no café. E... Vou ser o nome pra vocês no dia. Daí consegui gravar. Porque eu cheguei... E já tô trabalhando aqui. Eu trouxe um antínio. E já almocei ele. E é isso. Tô aqui... Com o sono. Estou aqui ainda trabalhando. O pessoal foi embora. Já faz muito tempo. Inclusive, eles foram embora, tipo, muito cedo hoje. Hoje eles se superaram. Mas eu vou fazer... Eu vou fazer um... Uma maquiagem leve. Pra assistir Barbie. O Beto já tá vindo pra cá. E eu acho que a gente vai... Pra lá depois. Pro shopping. Porque ainda são 15 pra 6. Eu vou tentar fazer uma maquiagem decente aqui nessa cara. Pronto, gente. Esse foi o máximo que eu consegui entregar. Estou ainda trabalhando. Vou trocar de roupa também. Não trouxe uma de roupa. Vou tentar mostrar pra vocês. Eita, foi você? É. A gente perdeu... A gente acabou de assistir Barbie. Tô falando. Eu vou colocar esse... Isso, você. Brigando comigo. É... E a gente perdeu o carro. Aí a gente tá no anotacionamento. E já fechou o shopping. Olha o tanto de carro que tem ainda. O Barbie já está na sua cama. Brincadeira, gente. Nossa. Eu amei o filme. Chorei. Não preciso nem falar. Quem assistiu sabe. Que assim... Foi muito bom, gente. Assim, ele é muito engraçado. Ele começa de uma forma muito... Acho que infantil mesmo é a palavra. E... Vai aumentando os degraus das discussões que ele quer trazer. Sabe? Nossa, muito legal. O Beto se perdeu um pouco no começo. Mas... É... Depois ele gostou também. Por mais que ele não pegue todas as referências, né? Porque ele não fez parte da infância dele. Mas... Eu amei. Agora eu tô acabada. Gente... Assim... É muito ruim porque... Eu basicamente abandonei o meu trabalho. Pra poder... É... Assistir a Barbie. Só que, tipo... Eu não tava mais no meu horário de expediente, né? Então... Tipo... Eu... Eu fiquei meio que ansiosa, assim. Mas, teoricamente... As pessoas que estavam me cobrando não estavam mais no horário, né? E eu tô tão viciada, gente. Que eu tô assistindo... As críticas agora. Porque eu gosto de assistir crítica depois que eu vejo o filme. Porque eu gosto de ver as críticas com spoiler. Que isso daí, pra mim, não é mais spoiler. E... Eu já assisti três vídeos, eu acho. E agora eu vou assistir um de easter eggs. E vou dormir. Porque eu tô acabada. Como vocês podem ver. Bom dia, gente. Nossa, eu nem sei por onde começar. Ontem, quinta-feira, foi um dia bem caótico. Pra mim... É... Eu não consigo mais conciliar com o meu trabalho. Outras coisas. Porque eu tô começando a trabalhar às sete da manhã. E parando de trabalhar. Sei lá como. E aí... Eu não consegui gravar nada de ontem. Absolutamente nada. Eu fui pro... Pro apartamento logo cedo. É... E aí lá... Os arquitetos foram lá. Depois o meu Instagram foi lá. Enquanto a gente trabalhava. Então... A gente... A gente... Quer dizer, o Beto foi depois. Tomar um café com os arquitetos. Eu nem consegui tomar café com eles. Fiquei em jejum lá. Presa no quarto. Trabalhando. E... Calma aí, tá caindo. E é isso, gente. Eu fiquei... É... Teve alguns... Alguns dias... Algumas semanas atrás... Que eu falei até que eu não consegui ir no aniversário de uma tia minha. E aí eu falei... Não, hoje eu vou ter que ir no jantar que vai ter na casa da minha avó. A minha avó costuma fazer jantar dos netos de São Paulo. Porque tem netos que não moram em São Paulo, né? Que moram em Londrina. Meus irmãos, no caso. É... E meus primos também, mas... Meus irmãos. E... Eu fui representando eles. É... E aí... Desde que começou a pandemia... A gente criou esse jantar dos netos SP. Aí... Teve ontem... Eu falei... Não, eu vou ter que ir. Então... Tipo, no meio da tarde... Eu não tirei o horário de almoço completo, né? Então no meio da tarde... Eu me desloquei da obra pra casa da minha prima. Que é tipo do lado da casa da minha avó. Porque eu falei... Se eu ficar aqui... Quando der o horário, eu já consigo estar lá, sabe? Porque é bem cedo também. Enfim... Deu tudo certo, mas eu não consegui gravar nada. E hoje é sexta-feira. Tô tomando meu café. E tô indo pra aula. E aí, gente... Olha, eu tô cansada. E são 8 da manhã ainda. Mas enfim... Eu tô saindo... De casa. Não paro de espirrar um segundo. E é isso. Bora pra obra. Porque temos coisa, viu? Pra fazer hoje nessa obra. E é isso. Tô lendo. Cheguei na obra. Gente, esse boné... Eu ganhei ontem do meu pai. Na verdade, a minha prima trouxe pra mim, né? Porque eu não vou embora em Londrina. Mas aí... Eu tava me olhando na câmera... Do... Celular que eu tava gravando ali no carro. Aí eu falei... Querida, vou ter que dar um jeito nessa cabeleira toda. Porque não tava dando. Aí eu falei... Vou por um boné que eu ganhei. Depois eu mostro pra vocês. Eu ganhei dois bonés e o casaco. É isso. Vou ficar de boné enquanto o meu cabelo dá uma arrumada. E... Já tô aqui, né? Trabalhando. E o que eu queria mostrar de mais diferente que já tem aqui... É isso aqui. Calma aí. A bendita porta que eu sempre falo do painel da TV foi instalada. Tan, 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 tan. Olha isso, gente. Não ficou bonita? Eu achei que ficou linda. Não sei vocês. Aqui ainda tem que colocar uma ripa, né? Então ignorem essa parte. Tipo, isso aqui, ó... É colocado manualmente. Porque aqui atrás tem um parafuso, entendeu? E daí eles têm que colar uma aqui ainda. Aqui, ó... As ripas soltas. Aqui também tem que colar ainda, ó... Pra fechar isso aqui. Mas é isso. Eu achei que ficou linda. Vocês... O que vocês acharam? Uma coisa que eu achei super legal é que aqui, ó... Aqui é a máquina de lavada. Aí vem a pedra. E aqui o tanque. E aí tem essa calha aqui, igual tem no home office. Dá pra deixar, tipo, esponja. Pano dobradinho. Produto de limpeza que a gente usa mais, tipo, álcool. Assim, aqui. Gente, eles foram embora. E eu vou também. Vou guardar minhas tralhas e vou voltar pra casa. Aqui tá uma bagunça. Mas eu falei pro Beto que a gente veio aqui amanhã fazer uma faxina. Que agora não vai dar tempo. Tem pessoas que ficam bonitas de boné. Tipo, a de Bernini, gente. Ela treina todos os dias de boné. E ela fica linda, maravilhosa. Aí eu me olho. Ficou horrível. Não tem como levar sério de boné. Ai, meu Deus. Tô literalmente fugindo, gente. Ai, é muito bom que, tipo, por exemplo, tá todo... Todos os meus clientes estão com os posts de hoje, do final de semana, arrumadinhos. Então, não tô naquela aflição, sabe? Então, fé, paz e fé. E aí, tá tudo certo. Tudo tranquilo. E eu só tô tocando baile aqui. Ainda assim eu conseguir, né? Eu sei, não prometo. Quando eu chegar em casa, vou tomar banho, lavar meu cabelo. E hoje eu tenho uma reunião bem longa de onboarding. E aí, enquanto eu tô na reunião, vou aproveitar pra fazer minha unha. Porque ela acabou de quebrar uma pontinha. Tava perfeita. Inclusive, amo esse branco, só que eu não sei fazer em casa. Aí, quebrou. Aqui, ó. Lascou, sabe? E é isso, gente. Tô indo pra casa. Gente, eu vou abrir minhas compras da Shein com reação ao vivo do Beto. A Zê, ele tá brincando. Ó. Ó. Uma caixa bem bonita, né? Que chique, né? Vamos lá, Cunha. Vamos lá. São uns conjuntos de silicone preto. Peraí. Pra cozinhar. Ah, tá. Tem espátula. Espatulinha. Colherzona. Uma espátulona. Uma espátulona. Uma colherzinha igual a verde, que eu tenho. Deixa eu fazer, ó. E um pincelzinho, que eu não precisava, mas daí não cozinho. É bom, porque eu tenho. É, né? É, também tá. Assim, boa qualidade. Eu achei que ia ser tudo minúsculo. Né? Pra cozinhar, conheci. Tá bom? Pra produzir assim, tá? Mas foi, tipo, bem barato. Foi uns 10 reais. Mais 80 da... Paranautão, né? Ah! Esse aqui é legal. Ele é um amassador de batatas. Que eu sempre fiz um. E ainda não vai ficar de novo. A gente já tem. Eu ia fazer purê assim, ó. Entendeu? Um coletinho de senhora pra mim. Fazer minhas claus do home office. Mas o frio foi embora. Daí não vai mais adiantar, amor. Tá meio pra cacete. Só hoje. O rosinho que você achou. Que lindo. Tá gravando? Fala a verdade. Bom, eu sou uma senhora. Né? Gente, o que vocês gostaram? Eu gostei. Ah, outra coisa que é pra mim também. Eu estava precisando. Uma calça molinha pra eu trabalhar em casa. Uma linhinha. Deve ser confortável, né? Olha, gente. Ela é de relax cozinha, ó. É tipo uma calça de pijama fingindo que ela é uma calça de sair. Gostou? Uhum. Linda. Não gostou? Gostei. Só que ela é... Só que ela é muito transparente, olha. Tá pegando a mão? Não. Se você olhar por dentro, olha. Consegui ver fora. Não, né? Tá, mas eu estou aguentando. Tá bom, gente. Aprovada também. O que é? Esse eu queria muito receber. Ele é um triturador de alho pititico. Não preciso usar aquele meu branão, não. Ele é elétrico? Não, ele tem um... É uma corda. Ah, tá. Eu já vi no... Então, eu já estou achando ele meio frágil demais. Dá de rospear? Assim. Segura aqui. E puxa assim. Não vai continuar, eu tenho certo. A tampa aqui eu estava mais ansiosa, porque se for feio, seria muito feio. Ah, não. Tem mais uma antes. Uma borracha de limpar tênis. Nossa, eu sou coitinha. Eu quero muito testar. Calma aí. Deixa eu mostrar para os inscritos. Estava bombando no TikTok essa borracha de... De... Limpar sapato. A gente vai testar também ainda nesse vídeo. Né? O último item, que foi o único motivo que eu fiz essa compra, e daí eu acabei comprando várias outras coisas. Descansador de copo de disco de vinil. Hum, é isso. Quanto você comprou? Cinco. E cada um é de um disco. Ah, é? Ah, não. Tem três discos iguais e dois diferentes. Esse é disco de disco mesmo, ou é? Eu acho que é disco de disco mesmo. Como? Não, é tipo Hotel Cali Flower. Entendeu? Ah, eu achei bonitinho. Eager. É isso, gente. Essa compra deu mais ou menos 120 reais. E com 100 reais de taxa. É isso. Foi taxada. Gente, tomamos café na cama. E agora eu tô aqui, porque eu tô acabada da semana. E temos aniversário ainda hoje. Eu falei que a gente ia no aniversário. E a gente tá longe. Não sei, né? Eu tô lembrou. Eu tô lembrou. Oi, gente. Hoje é domingo. E a gente tá indo limpar o apartamento. As coisas estão separadas aqui. E vamos lá. Eu nem sei o que vai ser. E a gente tá indo limpar o apartamento. Gente, eu tô sentada no chão. Porque eu pedi arrego. E eu tô com fome. Quero almoçar. O que você quer comer? Alguma coisa. Dá aí pro vlog. Ele não desiste, gente. Quando não acabar, ele não desiste. Onde que a gente vai almoçar? Onde? Em casa? Terminamos de limpar. As coisas já estão aqui atrás. E agora a gente vai almoçar. Porque eu tô morrendo de fome. E a gente vai comer péssimo. E eu vou mostrar tudo. Então foi isso, gente. O Beto tá tomando banho. E a gente acabou de assistir um filme. Que conta a história da banda do Marcelo D2. Eu só tirei o meu esmalte. E lixei. Porque as unhas estavam começando a lascar na lateral, sabe? Mas me deu muita preguiça de fazer. Como vocês podem ver, pelas minhas olheiras. E pelo tempo desse vlog. O meu dia tá muito corrido. A expectativa é que melhore agora. A partir de amanhã. A empresa que eu tô teve uma reestruturação. Só pra ser uma noção. Antes eu tava cuidando de nove clientes. E agora eu vou cuidar de três. Então, eu acho que eu vou conseguir cumprir melhor os meus horários. Porque eu tava trabalhando dezesseis, dezoito horas por dia. Então, tava muito pesado pra mim. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tenha conseguido mostrar um pouco. Por mais que não esteja muito dinâmica a minha semana. Que eu só tô trabalhando, né? Mas é isso. É bom pra registrar também, né? E mostrar que se você também tá trabalhando um monte. E você não tá sozinho. E depois a gente vai ser recompensado. Eu tenho certeza. Super beijo. E até o próximo vídeo. E tchau!